É treta que você quer, é treta que você vai ter. Olha só, Luísa Mel bateu boca, sabe com quem? Augustin Fernandes nas redes sociais. Por causa de quem? De quem? De quem? Michele Bolsonaro. A ativista fez um post que parabenizou a mulher de Bolsonaro por ela ter adotado dois cãezinhos lá em Brasília. Mas aproveitou o ensejo da publicação e deu uma alfinetada na primeira dama questionando, sabe o que? O motivo pelo qual ela recebeu 89 mil reais do ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro. Eita! Ao ler esse post, o Augustin veio virado, é amiguíssimo de Michele. Perguntou, me diz uma coisa, Luísa, entre aspas, enquanto você é víbora, pra onde vão os recursos que recebe através do seu instituto? Rapaz, Luísa virada, revidou, entre aspas, você que é o maquiador que ganhou festa no Palácio da Alvorada com o nosso dinheiro? Iiiiiiii...